Nesse vídeo eu trago pra vocês o unboxing da minha Cricut, que é uma máquina de corte de vários materiais. Tem essa caixa em cima, com material para o seu primeiro projeto, que é aqui dentro, é um pedacinho de pano e um papel cartão, que é pra fazer um cartão. Tem instruções, passo a passo de fazer. A lâmina. No nível de instruções, estou falando sobre outros acessórios e o que ela é capaz, o que podemos fazer. Vem ali a capinha da lâmina, o cabo e uma caneta de ponta fina. Ai, que linda. Vem esses dois tapetes, não sei como chama, tem até em português, folha adesiva de corte. Essa é pra tecidos, essa é para coisas leves, a fonte e a belezura. Ali no fundo, eu até vi que eu comprei também no Walmart. E esse aqui eu comprei no Walmart também. Todo embaladinho. Chega da doença, abri. Ah! E aí E aí E aí E aí E aí Ai, que lindinha. E é isso. Ah, aqui dá pra guardar coisas. Tem aqui também os botões. Aqui você pode colocar iPad. E esse foi o vídeo de hoje, mostrando a minha nova máquina de corte. Espero que vocês gostem e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!